Semana passada, nós mostramos aqui no programa um problema de falta de água no bairro Alto da Boa Vista, lá na cidade de Bahia. E a Cajepa foi até o local e resolveu a situação. Então os moradores enviaram pra gente alguns vídeos, esses vídeos foram encaminhados pro nosso WhatsApp, mostrando como é que estão as coisas por lá agora. E agora eu tenho toda a satisfação de mostrar pra vocês. Roda aí! Música Quero agradecer, né, primeiramente a Deus, segundo a TV Tambaú, que esteve aqui no Alto da Boa Vista, dia 4, na rua Edigar Sega, mas não era só Edigar Sega que estava faltando, era em várias ruas, na Justine Ano Monteiro também, Edigar, mas aí com a presença da TV Tambaú, a Cajepa nos atendeu e agora normalizamos, está tudo ok agora. Queremos agradecer a todos. Aqui, gente, já tem até uma criança aqui tomando banho pra ir pra escola. Eu quero agradecer a TV Tambaú por ter nos atendido aí, ter feito a reportagem, pelo apelo da água que estava faltando no bairro do Alto da Boa Vista. E aqui, já tem uma criança tomando banho pra ir pra escola. Que coisa linda! Gente, eu fico emocionada quando eu vejo que o jornalismo, ele é capaz de contribuir com a vida das pessoas. Então, eles procuraram o nosso programa, eles confiaram na seriedade do nosso trabalho e aí a gente recorreu à Cajepa, que prontamente se comprometeu em resolver o problema e está aí a criança tomando banho pra ir pra escola. Da última vez, algumas mães tinham dito que estavam tendo que pedir ajuda em outros bairros pra que pudessem pegar água pra fazer a comida, pra dar banho nas crianças. E agora, tudo isso, todo esse transtorno acabou. Mais uma vez, agradecer aqui à Cajepa por atender a nossa solicitação e mais ainda, a solicitação daquelas pessoas que moram no Alto da Boa Vista, em Bahia. Tô feliz! Fica com aquela sensação de missão cumprida. Vamos em frente! Agora a gente vai lá até a cidade de...